Gostamos do Redentor Não és a história sagrada Mas diz uma lente cantada Que o bom Jesus sofreu de amor Sofreu como um símbolo que amou Sua paixão divinal É sim como qualquer vontade Que um dia eu quero malpito Sua paixão divinal Que o bom Jesus sofreu de amor 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 E tudo em sol me acolheste O bairro que o bom Jesus sofreu de amor Serena e padeceste E Jesus Cristo orou Que o bom Jesus sofreu de amor 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 Obrigada.